Hora de Magnolia Remobília e hoje, especialmente hoje aqui em Porto Alegre, que está super frio o dia de gravação, nós estamos buscando coisas para esquentar, não é, Rodrigo? Com certeza. E a Magnolia tem muita coisa, né? Temos alguns pontos que não. Coisa que a gente nem imagina, vocês pensariam que a Magnolia tem lareira? Não! Gente, essa aqui é a lareira álcool, não é? Essa aqui é a tampinha que está presa. E o que eu acho bacana aqui das lareiras da Magnolia é que ela já vem com esse... Madeira de demolição. Como é que eles chamam? Essa madeira de demolição. E tu pode largar essa peça em qualquer lugar, não é, Rodrigo? Até em cima de uma mesa de demolição no centro. Sim, ela fica linda. Até numa mesa de vidro, porque ela tem a proteção. Claro, não tem perigo. Acaba não esquentando aqui dentro do compartimento, também existe uma proteção aqui. Pode largar em cima de uma mesa de vidro também. Gente, assim, ó. E o que é bacana é que isso aqui, tu leva... Tu não precisa deixar fixo em nenhum ambiente. Tu pode levar da sala para o quarto, do quarto para uma copa, para uma varanda, não é? Até para uma área externa, não é, Rodrigo? Sim. Só tendo os cuidados, né? É importante, né? É tudo o tempo inteiro, né? Temos cuidados, mas ela é extremamente versátil. E é prática. Eu tenho duas lareiras em casa, uma a lenha e outra dessa aqui. E a gente usa muito mais essa aqui, porque não dá aquele cheiro de fuligem, tu não precisa ficar toda hora colocando lenha, não é? Tu coloca aqui o álcool, tu enche o recipiente, dura duas, três horas. E esquenta tanto quanto também. Muito, muito, né? E o melhor de tudo, sabe o que que é? Que eu nem sei se ele vai me permitir falar, é o preço. Posso? Pode. Vamos então, fala tu, Rodrigo. Essa maior aqui de 60 centímetros está 690. Tá. E a de 45 centímetros, 490. A gente tem mais duas. É. Então quem quiser tem que correr, ligar e já encomendar, né? Sim. Lembrando vocês que essas aqui são peças novas, tá? Não são peças que foram usadas, elas são novinhas. Então imaginem assim, ó. Colocar até numa sacada pra tomar um chimarrão no dia a dia. É maravilhoso. Nós também temos a opção de encomendar elas, né? Tá. Então daqui a um pouco... Pode ser no tamanho que quiser. É. Os preços, quando eles são fora desse parâmetro aqui de 45 e 60, eles são um pouco maiores. Mas existe essa possibilidade. Alguns clientes já encomendaram, ah, a minha, o meu espaço tem 33 centímetros. Demora uns 20 dias. Sim, dá pra fazer a sua medida, né? Exatamente. A gente encomenda e ela vem pro espaço. Mas assim, ó. Nesse tamanho e por esse preço são as duas últimas. Então quem quiser, corra. É claro que aqui na Magnolia também tem assim, ó, uma quantidade de castiçais. O castiçal também é uma coisa que remete ao filtro. Tu fazia uma jantinha com vinhozinho, um castiçal, com uma luzinha. Passou da diferença, né, Rodrigo? Muda todo o ambiente. Muda tudo, né? E aqui tu tem castiçais. Desde aquele castiçal daquela palmatória, que é aquele castiçal antigo, até um castiçal de prata mais chique, até aqueles de ferro, enfim. Tem pra todos os gostos. A gente tem, inclusive, castiçais que podem ser utilizados na grama, né? Esse aqui é bem interessante. Olha que coisa mais linda, gente. É. Maravilhoso. E pra finalizar nossa matéria, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que não esquenta a casa, mas esquenta a casa no sentido de deixar a casa aconchegante, que são os vasos de cerâmica que o Rodrigo também tem, não é? E que são lindos, não é, Rodrigo? Tem vários tamanhos, né? Sim, esses vasos, eles vêm normalmente da Alemanha e da Espanha, e a textura que eles ficam com essa queima é maravilhosa. Bem rústico, né? Rústico e, ao mesmo tempo, bem sofisticado, assim, porque é uma peça clean, assim, né? E tem de muitos tamanhos, isso aqui é só uma amostra, e o que é isso que tu tem na mão? Parece que é um jarrinho, é. Olha que graça. Também que é de gressa. É arrumar uma mesa, botar uma... Botar umas flores, né? Não, e o Rodrigo, assim, com essa cara, assim, de gaúcho, machão, ele dá muitas sugestões, assim, de botar florzinha. Sim, sim, sim. Não é, Rodrigo? A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Ele tem a manha. Então, assim, ó, gente, não conhece a Magnolia Remobília, não sabe o que tá perdendo. A Magnolia fica aqui na 24 de outubro. Passa a igreja Nossa Senhora Auxiliadora na galeria, uma galeria antiga. Galeria 24 de outubro, número 1600, entrando na galeria, segunda loja à direita, e nós queremos você aqui. E nós queremos você aqui. Tchau.